Desde que eu me casei Da minha sogra querida Ela sempre de mim gostou E me deu muitos carinhos Ela sempre de mim gostou E me deu muitos carinhos Tanto que me ajudou A criar os seus negrinhos Tanto que me ajudou A criar os seus negrinhos Quando ia à casa dela Alguma coisa pedi Quando ia à casa dela Alguma coisa pedi Sua resposta tão bela Meu querido eu vou sair Nos anos eu oferecia Rosas e joias finas Nos anos eu oferecia Rosas e joias finas E à minha esposa Ela dizia Que eu tinha outras meninas E à minha esposa Ela dizia Que eu tinha outras meninas Minha sogra é uma santa Com sua coroa e velha Minha sogra é uma santa Com sua coroa e velha E a sua ternura é tanta Que eu quero é ver no céu No dia que eu forrar Vou pedir ao Pai Interno No dia que eu forrar Vou pedir ao Pai Interno Se ele estiver no céu Eu quero ir para o inferno Se ele estiver no céu Eu quero ir para o inferno A Deus para todo o povo Com um abraço profundo A Deus para todo o povo Com um abraço profundo Se ele viver de novo Fijo para o fim do mundo Se ele viver de novo Fijo para o fim do mundo Fijo para o fim do mundo Fijo para o fim do mundo Olá minha nobre gente E o olá nunca é demais Olá minha nobre gente E o olá nunca é demais Para quem está à minha frente E para quem está mais atrás Para quem está à minha frente E para quem está mais atrás Olá meu querido povo Vamos lá cantoria Olá meu querido povo Vamos lá cantoria É uma alegria de novo Estar em vossa companhia É uma alegria de novo Estar em vossa companhia Já começou a cantar O galinho da madeira Já começou a cantar O galinho da madeira Não sabe que ele vai levar Uma coisa de primeira Não sabe que vai levar Uma coisa de primeira Tone com a tua presença Vamos ter uma grande luta Tone com a tua presença Vamos ter uma grande luta Só que eu acho que ele pensa Que andei com ele na recruta Só que eu acho que ele pensa Que andei com ele na recruta Luís tu és um artista Que já não se vê no circo Luís tu és um artista Que já não se vê no circo Vá-te arranhar a crista Depois quebrar-te o bico Vá-te arranhar a crista Depois quebrar-te o bico Na barriga dê-te um concerto E dê-te um nona tromba Na barriga dê-te um concerto E dê-te um nona tromba Depois levas um aperto Reventas como uma bomba Depois levas um aperto E reventas como uma bomba Eu vou-te cortar as asas Dar cá de ti, meu bicho Eu vou-te cortar as asas Dar cá de ti, meu bicho E passar-te pelas braças E pôr as penas no lixo E passar-te pelas braças E pôr as penas no lixo Depois dele rebentar Vou-lhe juntar do chão Depois dele rebentar E vou-lhe juntar do chão Os óculos vou-lhe tirar Pôr-lhe dentro de um caixão Os óculos vou-lhe tirar E pôr-lhe dentro do caixão Meteu o gol de madeira Quem canta em verde e em praça Meteu o gol de madeira Que canta em verde e em prosa Um amigo à minha beira Seu nome é Luís Barbosa Um amigo à minha beira Seu nome é Luís Barbosa Amigos de muito valor Numa amizade verdadeira Amigos de muito valor Numa amizade verdadeira É o ilustre cantor Chamado Tony Ferreira É o ilustre cantor Chamado Tony Ferreira Assim vamos terminar Com um abraço profundo Assim vamos terminar Com um abraço profundo Sem esquecermos de dar Um abraço a todo mundo Sem esquecermos de dar Um abraço a todo mundo Um abraço a todo mundo Com um abraço a todo mundo Vamos à festa Rapaziada Cheira a petisco E a sardinhada A pão-te a toco Com alegria Sem parar É honra de Nossa Senhora Do livremente a passar E a tia Maria Está a rezar E pede Nossa Senhora Do livremente a chorar Tão junto a dia Senhor Mas já o teu dia Senhor, estou contente Vinho ver a minha terra Vinho ver a minha gente Chegaram há pouco Ó Senhor, estou contente Já peguei minha promessa Senhora do livremente Traço o soldado Desemigrantes Lembra-te-lhes, senhor, que de ti tão longe estão A festa, a festa, a festa está animada Que rica pinga, não falta nada Este meu povo tão-se cheio de alegria É honra da Nossa Senhora, Virgem Maria Contei um pouco e sinto-me em peito em brasa Vou beber mais um copinho e vou para casa A festa, a festa, a festa, a festa Ações, eu te deixei Com dor no coração Deixei-me tanta amizade Que me faz sofrer tão longe de ti Amigos, eu lá deixei Com tanta dor e amor Lembrando a despedida Com tanta ternura De ti, o Açores Lembrando a despedida Com tanta ternura De ti, o Açores Açores, tu és tão lindo Saudade que eu tenho de ti Não quero nunca esquecer-te E sempre lembrar-me De ti, o Açores Oh, minha gente Açores, tu és tão querida O povo que eu nunca esqueci Quero viver e lembrar De ti, minha terra Açores, meu amor Quero viver e lembrar Quero viver e lembrar De ti, minha terra Açores, meu amor Açores, meu amor Açores, meu amor Deixei-me para a minha mãe Atejo, oh, minha gente Não quero nunca esquecer-te Com tanta alegria No meu coração O dia em que eu te deixei Açores, minha terra querida Não quero nunca lembrar A grande tristeza No meu coração Não quero nunca lembrar A grande tristeza No meu coração Açores, tu és tão lindo Saudades que eu tenho de ti Não quero nunca esquecer-te Não quero nunca esquecer-te E sempre lembrar De ti, Açores Oh, minha gente Oh, querida O povo que eu nunca esqueci Quero viver e lembrar De ti, minha terra Açores, meu amor Quero viver e lembrar De ti, minha terra Açores, meu amor Açores, meu amor Açores, tu és tão lindo Saudades que eu tenho de ti Não quero nunca esquecer-te E sempre lembrar de ti, Açores Minha gente tão querida Pouco que eu nunca esqueci Quero viver e lembrar de ti, minha terra Açores, meu amor Quero viver e lembrar de ti, minha terra Açores, meu amor Açores, tu és tão lindo Saudades que eu tenho de ti Não quero nunca esquecer-te E sempre lembrar de ti, Açores Açores, minha gente tão querida Pouco que eu nunca esqueci Quero viver e lembrar de ti, minha terra Açores, meu amor Quero viver e lembrar de ti, minha terra Açores, meu amor 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 Para o nosso baile Açores, meu amor 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 E vamos todos para a direita E vamos todos para a esquerda E vamos todos dar um pulinho E é assim que a gente dança E vamos todos para a direita Entramos todos na brincadeira Com o pé no chão, todo um santinho Sem o que parar, o nosso paininho Com o pé no chão, todo um santinho Sem o que parar, o nosso paininho E vamos todos para a direita E vamos todos para a esquerda E vamos todos dar um pulinho E é assim que a gente dança E vamos todos para a direita Entramos todos na brincadeira Com o pé no chão, todo um santinho Sem o que parar, o nosso paininho Ai meu amor, já sinto tanto estudar O tempo que vai passar De alegria de viver Ai meu amor, não quero ver-te chorar Tu tens o teu lugar dentro do meu coração Ai meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti Já me dou-me um coração Ai meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti Já me dou-me um coração Oh Maria, não quero ver-te chorar Tu vem-te para a minha beira Para não sermos felizes Ai meu amor, já sinto tantas saudades Ai meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti Já me dou-me um coração Ai meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti Já me dou-me um coração Ai meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti Já me dou-me um coração Ai meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti Já me dou-me um coração Ai meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti Já me dou-me um coração Ai meu amor, já sinto tantas saudades Só me dou-me um coração Povo que cantas alegre Povo que cantas alegre Povo da minha aldeia Povo que cantas alegre Povo da minha aldeia Saudades que eu tenho Da minha terra querida Saudades que eu tenho Da minha terra querida Tempo que vai passando Um vento que vai soprando Tempo que vai passando Um vento que vai soprando Máguas no meu coração Da minha terra querida Máguas no meu coração Da minha terra amada Máguas no meu coração Que eu tenho dentro de mim Máguas no meu coração Da minha saudade Que eu tenho dentro de mim Viver no meu fundo From-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o a-o-o-o-o-o-o-o-o- Oh, minha gente, minha gente, é deus que me voam agora. Oh, minha gente, minha gente, é deus que me voam agora. São Miguel, São Miguel, terra do meu coração. São Miguel, São Miguel, terra do meu coração. Que me voam agora. Oh, livramento O livro verso me assisti Há tua gente E eu liberamente Pois o que esqueci Trago comigo Sou mais um imigrante Oh, livramento Estás sempre comigo A todo instante Linda freguesia Meu Deus, que alegria De poder voltar de novo Já tinha saudade Da grande amizade Do meu querido povo Portei novamente Para ver minha gente Que há tempos não via Ver os meus amigos Dos tempos antigos Que deixei um dia Oh, livramento Que o livro verso me assisti Oh, livramento Que eu liberamente Pois nunca esqueci Trago comigo Saudades de um imigrante Oh, livramento Estás sempre comigo A todo instante A todo instante E lá na distância Não perdi a esperança Deste sonho lindo Estou recordando Que perdi chorando Mas morto sorrindo E nesta viagem E nesta viagem Eu trago a imagem De um Deus Que me guia Senhor Senhor, te agradeço Por este regresso A minha freguesia Oh, livramento De um começo Eu me assisti A tua gente Que eu liberamente Pois nunca esqueci Trago comigo Saudades de um imigrante Oh, livramento Estás sempre comigo A todo instante Oh, livramento Recoberto o meu sim Ah, a tua gente Que eu liberamente Pois nunca esqueci Trago comigo Saudades de um imigrante Oh, livramento Estás sempre comigo A todo instante Oh, livramento Recoberto o meu sim Ah, a tua gente Que eu liberamente Pois nunca esqueci Dentro de um currinho Que é fácil invadar Vem comigo Amorzinho Que eu te vou me ensinar Um passo para o ar Eu te faço mais além É que você saia do lugar de mim Que fica bem Olha, vem comigo Olha, me alcançam Vem cá Vem cá, meu amor Eu vou te ensinar Olha, me alcançam Não fujas de mim Olha, me alcançam 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 Vem cá, meu amor E eu vou te ensinar Anda, me alcançam Não fujas de mim Olha, me alcançam Olha, me alcançam Deixa-me, me alcançam Um passo para o ar Um passo para o ar Eu te faço mais além É que você saia do lugar de mim Que fica bem Olha, me alcançam Olha, me alcançam Vem cá, meu amor E eu vou te ensinar Anda, me alcançam Não fujas de mim Olha, me alcançam Entre o teu rodinho Olha, me alcançam Olha, me alcançam Olha, me alcançam Vem cá, meu amor E eu vou te ensinar Anda, me alcançam Não fujas de mim Olha, me alcançam Olha, me alcançam Este teu rodinho Entre o teu rodinho E é fácil de falar Vem comigo Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor E eu vou te ensinar Um passo para o ar Para o teu passo Mal além E você é rodar Com minha Vem cá, meu amor Este teu redinho, olha vem comigo, olha vem dançar Vem cá, meu amor, eu vou te ensinar Anda mais pra cá, tantos anos de mim Olha que tensinho, este teu redinho Olha vem comigo, olha vem dançar Vem cá, meu amor, eu vou te ensinar Anda mais pra cá, tantos anos de mim Olha que tensinho, este teu redinho Olha vem comigo, olha vem dançar Vem cá, meu amor, eu vou te ensinar Anda conosco pra festa Com conosco vinho cantar Vim de ver como dançamos E também como cantamos Antiga-se a futebol Com conosco vinho cantar Vim de ver como dançamos E também como cantamos E também como cantamos Antiga-se a Portugal Ouça João Vem das festas e rumaria Salta pra festa comigo Salta pra festa comigo Pra dançares neste dia Vem de connosco Nesta festa que é só tua Para com as raparigas Para com as raparigas Por aí, por aí, por aí, por aí Por aí, por aí, por aí De cantar conosco Ao querido São João Para lembrar nossas terras Para lembrar nossas terras Que tão longe não estão Connosco vim de cantar Vim de ver como dançamos E também como cantamos Também como cantamos Antiga-se a Portugal Ouça João Vem das festas e rumaria Salta pra festa comigo Salta pra festa comigo Pra dançares neste dia Vem de connosco Nesta festa que é só tua Para com as raparigas Para com as raparigas Por aí, por aí, por aí, por aí Oh, São João Vem das festas e rumaria Salta pra festa comigo Salta pra festa comigo Com as raparigas E aí, por aí, por aí, por aí E aí, por aí, por aí, por aí E aí, por aí, por aí, por aí E 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 aí, por aí, por aí, por aí E aí Minha Arteveira 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 Ai, meu amor, já sinto tanto estudar O tempo que vai passar de alegria de viver Ai, meu amor, não quero ver-te chorar Tu tens o teu lugar dentro do meu coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Oh, Maria, não quero ver-te chorar Do vento para a minha beira, para nós sermos felizes Ai, quer me dar amor sentir outra vez Aquele grande loucura dentro do meu coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Sou de pensar em ti, já me dói o coração Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Ai, meu amor, já sinto tantas saudades Não feijas de mim Para quem tem sido Este todo lindo Amarim em mim Neste bar animado Por ela me apaixoneira E se mesmo apaixonado Um passo para o ar Um passo mais além A tua saia a rodar com o menino Fica bem Olha bem comigo Olha bem dançar Vem cá meu amor Eu vou te ensinar Anda mais pra cá Não feijas de mim Para quem tem sido Este todo lindo Olha bem comigo Olha bem dançar Vem cá meu amor Eu vou te ensinar Anda mais pra cá Não feijas de mim Para quem tem sido Este todo lindo Este todo lindo E é fácil de mandar Vem comigo é um zinho E eu vou te ensinar Um passo para o ar Para que o passo mais além A tua saia a rodar com o menino Fica bem Olha bem comigo Olha bem dançar Vem cá meu amor Vem cá meu amor Eu vou te ensinar Anda mais pra quem tem sido Não feijas de mim Olha que tem sido Este todo lindo Olha bem comigo Olha bem dançar Vem cá meu amor Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar E vou te ensinar Não feijas de mim Olha que tem sido Este todo lindo Olha bem dançar Olha bem dançar Vem cá meu amor Eu vou te ensinar Vem cá meu amor Eu vou te ensinar Anda connosco para a festa Connosco vindo cantar Vim de ver como dançamos E também como cantamos Antigas a Portugal Connosco vindo cantar Vim de ver como dançamos E também como cantamos E também como cantamos Antigas a Portugal São João O São João Das festas e Romaria Santa pra festa comigo Santa pra festa com mim Pra dançares neste dia Vem te connosco Nesta festa que sou tua Para com as raparigas Para com as raparigas Por aí, por esta crua Vem te cantar Vem te cantar connosco Vem te ver como dançamos Vem te ver como dançamos Vem te ver como dançamos E também como cantamos E também como cantamos Também como cantamos Antigas a Portugal Vem te cantar connosco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL